Música Comunidade Suku Sibuni exige o governo resolver o problema de estrada no ponte. Suku Sibuni localiza o posto administrativo Bobonaro, município de Bobonaro, Nebetinambaracona, comunidade Irasukurafere, sendo acessa a estrada no ponte. Habitante Suku Sibuni, Candido, Mai, Hatete, desde a ocupação indonésia do Timor-Leste, Ukunang, população Irasukurafere se continua a morrer isolado, Tambala acessa a estrada no ponte, implica a movimentação comunidade para Bobonaro Vila, onde acessa o mercado no centro de saúde. Tambane, habitante no russo governo Atubele resolve onde a ponte no condição estrada, Nebet dificulta Tebes comunidade. Ative o queNO que é a gestão! Mas é uma сильно apenas para que estou fazendo retomada! Música Mas bem, estou agora, depois de ir com ela, nunca vou feliz para o meu povo. Depois de ir conversar, nunca há o assistente para a estrada. Família, o que se mata bem na rua, não é a fonte da União Mota Loura e a Sucu Sibuni. Carleto de Jesus Triste, que está batendo em barra, a comunidade que a Fata refere, continua a soro problema a estrada no ponte. Todo o resultado, a comunidade da rua tem que ir a convidar. O governo está matando a Sucu Sibuni, desde a ocupação portuguesa, indonesia e até a presente data. A Sucu Sibuni, porque a Sucu Sibuli, independência da Sucu Sibuni, se tem que ir a Sucu Sibuni. Mota Laco, a Sucu Sibuni, foi a desafio de Miami, em Miami, foi uma cidade de Bazar Moronaru, foi uma cidade de Mota Laco. A minha família foi de Cristo Tertéves. A minha família foi de governo, Acontecimento resulta a morte da comunidade da Nengrua, a morte da Amang Nauang, a morte da Basuku Sibu Nirasik, a morte da Tentahakur Mota, a morte da Ponte, a morte da Fuenfila, a morte da Vila. Fátima Pereira, GmN.